E hoje, então, dando sequência, queremos abordar o segundo rogo, a segunda súplica, o segundo item da oração do Pai Nosso, que é, venha o teu reino. Talvez muitos cristãos orem dizendo, Senhor, venha o teu reino. Mas o que significa, de fato, esse clamor? Eu perguntaria a vocês, você tem no seu coração esse desejo? Que o reino de Deus venha? Senhor, que o teu reino venha. O interessante é que Jesus ensina os discípulos, que ali é o germe da igreja, é o início da igreja, são os primeiros a compor a igreja, dizendo, olha, quando vocês orardes, vocês deverão orar assim. O que significa que Jesus ensina a nós, igreja, mesmo que estamos aqui na ponta, aqui no século XXI. Mas Jesus nos ensina, nós como igreja, a orarmos dizendo, Pai Nosso, ou Pai Santo, que o teu reino venha. Quantos de nós aqui temos? Você não precisa responder exatamente sim. Talvez, quem sabe, não sei. Não entendo bem. Mas você não é obrigado a responder positivamente, religiosamente, responder automaticamente. Amém? Eu tenho esse desejo. Mas assim, no seu coração, eu pergunto, antes de nós adentrarmos nos aspectos específicos dessa mensagem, você tem esse desejo no coração ardente de que o reino de Deus venha? Ou você está satisfeito com a vida como está? Como é que está a vida? A sua vida. Você está inserido no mundo. Você tem uma história. Tem seus planos, seus projetos. O que você quer? Que o Senhor, Ele te... É o que arde no seu coração. É que todos os seus planos se estabeleçam do modo como você tem projetado a sua vida? Ou você está insatisfeito? Por mais que você tenha sido bem sucedido, mas você tem no coração um clamor, Senhor, traga o teu reino. Senhor, traga o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Que o teu reino venha. Que o teu reino seja estabelecido. Efetivamente, definitivamente sobre a terra. Amados, eu quero dizer algo para os irmãos. Todos os verdadeiros servos de Deus. Mesmos da antiguidade. Mesmo os do Antigo Testamento. Somando aos do Novo Testamento. E mesmo os que estão na história. Segundo século, terceiro, século X e em diante. Século XX, século XXI. Todos eles têm um clamor no seu coração. Poderíamos até chamar de o clamor das eras. É que Deus, enfim, Ele intervenha diretamente na história do homem. Nós sabemos que a primeira vinda de Cristo, quando o verbo se fez carne, quando Deus se fez carne, se encarnou, Ele, de alguma maneira, interveio na história da humanidade. De certo modo. De certo modo. Mas a Bíblia fala sobre o dia de Deus. A Bíblia fala sobre o dia em que Deus vai intervir de maneira direta, pessoal, corpórea, na história da humanidade. E ali, então, o seu reino será, por fim, estabelecido. Eu acredito que o que mais deve nos fazer desejar por isso, é quando nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós vemos tanta injustiça. Tanta maldade. Tanta dor. Tanta angústia. O mundo está gemendo. O mundo está chorando. As pessoas estão clamando por um socorro. E por mais que nós, de um lado ou de outro, queremos ajudar e resolver um problema ou outro, mas só Deus tem em suas mãos a saída. Só Ele tem a solução. Porque o seu reino, quando implantado efetivamente, de uma vez por todas, é que será um reino de justiça. E um reino de equidade. E todos estarão debaixo de um governo justo. Um governo reto. Um governo de Deus. Amém? Irmãos, quando nós lemos aqui o Novo Testamento, é interessante que nós nos deparamos com alguns textos que nos geram algumas dúvidas. E é a partir daqui que eu quero começar a tratar esse assunto com os irmãos. Por exemplo, quando nós lemos Mateus 21, 43, Jesus fala para os judeus o seguinte, olha, o reino de Deus vui será tirado e será entregue a um outro povo. Ora, se Jesus fala que o reino de Deus seria tirado do povo de Israel e dado a um outro povo, então eu entendo, pelo menos imediatamente, que o reino de Deus estava com o povo de Israel. Do contrário, como poderia ele ser tirado e passado a um outro povo? Entretanto, quando nós lemos ali Mateus capítulo 3, versículo 2, nós vemos ali João Batista dizendo, olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No mesmo tempo em que é dito, o reino vui será tirado e entregue a um outro povo, é dito que o reino estava próximo. E eu me pergunto, ora, ele estava ali ou ele estava próximo? Veja, o mesmo nós vemos em Mateus 4, 17, quando o próprio Jesus saiu pregando na Galileia dizendo, arrependei-vos, porque o reino está próximo. E aí nós ficamos nos perguntando, né? Também nós temos em Lucas capítulo 19, versículo 11, nós vamos ler esse texto um pouco mais à frente desta mensagem, quando é dito que Jesus começou a caminhar em direção a Jerusalém. E logo então, os discípulos, vendo Jesus indo em direção a Jerusalém, eles pensaram imediatamente que o reino haveria de se manifestar tão logo Jesus entrasse em Jerusalém. Vendo Jesus e sabendo que eles tinham tais pensamentos, o Senhor falou o seguinte, Jesus contou uma parábola para mostrar aos discípulos que o seu reino não haveria de se manifestar imediatamente, que ia demorar ainda um tanto de tempo antes de ele se manifestar. Aí nós nos deparamos com uma informação bíblica do próprio Cristo, que o reino algum dia haveria de se manifestar. E que essa manifestação estava longe. Amém? Vocês todos estão entendendo o que eu estou falando? Certeza? Então, somem as informações. Primeiro, Mateus 21, 43. O reino será tirado de vós e dado a um outro povo. Não parece que o reino já estava presente? Sim, é o que nós entendemos no texto. Logo vem João Batista e o próprio Jesus dizendo, o reino está próximo. Agora, em Lucas 19, 11, Jesus disse que a manifestação do reino estava, era distante. Afinal, está próximo ou está distante? Por causa dessas aparentes contradições, e eu digo aparentes porque não há contradição alguma, é que muitos teólogos, estudiosos e crentes, na palavra de Deus, acabam cada um por criar a sua própria corrente teológica. Aí a pessoa vai para a faculdade de teologia e ela vai aprender sobre várias correntes de pensamentos. Aqueles que são pré-tribulacionistas, outros pós, outros amilenistas, outros milenistas, outros... Aí são vários nomes, são várias escolas, e aí o estudante de teologia, ele fica confuso porque, ora, tantos homens grandes e poderosos falaram coisas tão diferentes a respeito do reino de Deus, e agora a pessoa simplesmente não sabe o que é a verdade a respeito do reino de Deus. E eu digo para os irmãos que toda a Bíblia, por um lado, é a revelação de Jesus Cristo, como a própria Bíblia testifica, mas por outro, nos mostra que a história de Deus, com a sua criação, desde o início até o fim, ela é a história do reino. Se nós não entendermos o reino de Deus, o que é o reino de Deus, jamais nós poderíamos compreender, de fato, o que Deus está realizando. É por isso que esses rogos e clamores, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, são rogos que estão atrelados à eternidade passada. Se nós não reconstruirmos a história, e de lá, virmos caminhando passo a passo, até chegarmos no atual momento, e em direção à eternidade futura, nós dificilmente poderíamos entender as questões relacionadas ao reino de Deus. Então, basicamente, poderíamos chegar a uma primeira conclusão. O que é o reino de Deus? Amém? O que é o reino de Deus? Logo, nós vamos determinar, definir como que Deus, ao longo das eras, veio trabalhando a questão do seu reino. Mas devemos começar por essa pergunta que é essencial. O que é o reino de Deus? Então, se os irmãos forem a um dicionário, por exemplo, bíblico, encontrarão as mais diversas respostas de acordo com as várias correntes de pensamento. Mas, eu costumo dizer que o reino de Deus é o próprio Deus. E eu já tenho sido, já, por algumas pessoas, criticado por essa concepção. Como pode o reino de Deus ser o próprio Deus? Ora, muitos pensam que o reino de Deus seria como o reino dos homens, em que está lá a rainha da Inglaterra sentada no trono com a coroa na cabeça. Ora, mas esse reino da Inglaterra não seria a rainha. Porque ela, saindo ou morrendo, outro poderá se assentar ali e estar no trono com a coroa, com o poder, com o domínio naquele reino. Mas Deus não é assim. Não há uma coroa que faça Deus rei. Não existe um trono que faça dele rei. Ainda que a Bíblia fale, eventualmente, de coroa ou de trono, o reino de Deus é o próprio Deus no pleno exercício da sua autoridade e da sua soberania. É Deus governando. É Deus no controle de tudo o que existe, de tudo o que acontece. Isso é o reino de Deus. É o próprio Deus. Onde Deus está ali agindo poderosamente quando a Bíblia diz que se quer cair uma folha de uma árvore ou os cabelos de nossas cabeças estão contados ou que as palavras antes que saiam de nossas bocas já é por ele conhecidas. Então, tudo isso mostra um Deus eterno, todo poderoso, todo suficiente, altíssimo, que está no controle de todas as coisas. O reino de Deus é o próprio Deus no pleno exercício. Nesse sentido absoluto, nesse sentido amplo, Deus reina de eternidade a eternidade. E não há em nenhum momento, nem toda a história, nenhum momento em que o reino de Deus não estivesse presente. Pastor, mas mesmo com tantas desgraças, tantas coisas erradas, o diabo fazendo, agindo, matando, e São Paulo está morrendo tanta gente por noite lá, mesmo assim, Deus está no controle. Todo cristão, à luz da Bíblia, ele deve crer em Deus de modo radical e de modo absoluto. A fé não te autoriza a duvidar de Deus. Deus é tudo, Deus é pleno, Ele é rei, Ele está no comando, mesmo quando as coisas para nós parecem fora do controle. Mas veja que vamos então imaginar, eu convido todos a imaginarem, uma linha azul que começa lá na eternidade passada e cruza todo, todas as eras e todo o tempo até alcançar do outro lado na eternidade futura, em Apocalipse capítulo 23, a eternidade futura, essa linha ininterrupta que é o reino de Deus. Pastor, não existe Apocalipse 23, na Bíblia só vai até Apocalipse 22, é por isso que eu falei 23, que vai além do que a Bíblia chama de eternidade no 22, até onde ele desaparece. Então, essa linha que eu peço que os irmãos imaginem, que é uma linha ininterrupta é o reino de Deus, governo de Deus, é Deus que é rei, que é soberano de eternidade a eternidade. Tudo está subordinado a este reino. Diga amém. Mas, quando nós entramos para a história do reino de uma maneira efetiva, vamos observar que esse reino de Deus, ele tem vários momentos. Amém? O reino de Deus, ele se revela, ele se apresenta historicamente em vários momentos. A partir dessa história, é que nós vamos poder cultivar no coração o roubo e o clamor, venha, Senhor, o teu reino. Amém? Então, esse reino de Deus, na história das eras, ele vai se apresentar de várias maneiras. Inicialmente, nós veremos como que nós podemos chamá-lo de um reino compartilhado. Porque nós vamos verificar daqui a pouquinho na história, como que Deus num dado momento, ele compartilhou o seu reino. Ele pegou o seu reino e entregou na mão de uma criatura sua. Para então entrar em um outro momento, a que nós vamos chamar de o reino usurpado. Quando essa criatura que recebeu das mãos de Deus esse reino, ele usurpou para si, ele tomou para si. E ele falou, olha, eu agora serei semelhante ao Altíssimo, e eu vou governar, e eu vou exaltar o meu trono. Então, houve um momento em que esse reino de Deus pode ser chamado de um reino usurpado. Mas logo na história, o próprio Deus se faz homem, vem à terra para tomar de volta esse reino. Vocês lembram daquele versículo de João capítulo 12, versículo 31, quando Jesus fala aos seus discípulos e dizem o seguinte, olha, chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, eu sei que este mundo tem um príncipe, tem um governante sobre este mundo, mas eu vim para expulsá-lo daqui, eu vim para tirar das suas mãos esse reino, esse reino que embora tenha sido a ele dado, mas foi por ele usurpado. De maneira que quando Jesus falou que o reino, que o príncipe seria expulso, ele se referia à sua morte, ou seja, a maneira de Deus, de Cristo ali, recuperar o seu reino um dia usurpado, foi mediante a sua morte na cruz do Calvário. Logo em diante, nós vamos encontrar que a igreja de Jesus Cristo sobre a terra é o reino. Depois veremos que lá na frente no Apocalipse, Jesus virá na sua segunda vinda para implantar efetivamente o seu reino sobre a terra. Momento no qual será declarado agora sim veio a salvação e o reino e Jesus passou a reinar. Então, o reino, ele vai ali, ao longo das eras da história, se mostrando com várias faces e em várias fases. De maneira que isso é maravilhoso. Nesse segundo aspecto, nós vamos dizer que o reino de Deus é a esfera onde ele domina. Num aspecto mais amplo, o reino de Deus é o próprio Deus, no pleno exercício da sua autoridade e da sua soberania. Agora, no segundo plano, menor, mais específico, vamos ver o reino de Deus como sendo a esfera, a atmosfera, o ambiente no qual o Senhor exerce diretamente o seu governo, o seu poder, a sua autoridade e o seu domínio. Para tanto, eu quero que os irmãos abram suas bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. A partir desses dois capítulos, eu quero remontar com os irmãos a história do reino de Deus desde a eternidade passada. Bem, capítulo 4 de Apocalipse, nós temos aqui uma visão na Bíblia dos Irmãos está intitulada a visão do trono de Deus, capítulo 4 de Apocalipse. E assim nos é dito, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se haja sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. E eu quero despertar a atenção dos irmãos para esta visão de João. Imagine que João estava na ilha de Pátimos e ali ele ouviu uma voz do céu que dizia João sobe para aqui que eu tenho algo a te revelar. E tão logo João em espírito foi arrebatado imagine João em arrebatamento em espírito entrando nos céus. A primeira cena que se desvenda diante de seus olhos ele disse imediatamente ao me ver em espírito no céu eu vi um trono armado e nele alguém assentado. Este trono da visão de João representa Deus assentado no trono do seu governo universal. Esse trono é único porque é o trono que representa ali todo o governo de Deus. Tudo está debaixo desse trono que está se submetido ao governo de Deus. João entretanto olhando ao redor do trono ele percebeu que havia 24 tronos ao redor do trono de Deus e assentados nesses tronos 24 anciãos vestidos de brancos cada um deles com uma coroa em suas cabeças. Todos eles com coroas. Tronos e coroas são aqui símbolos de governo símbolo de autoridade símbolo de soberania símbolo do governo o que significa imediatamente que o reino de Deus é também um reino compartilhado pelo menos aqui há 24 anciãos que compartilham do governo de Deus e quando nós falamos então de governo compartilhado de reino compartilhado nos lembra o início quando tudo começou os irmãos poderão depois verificar em Ezequiel capítulo 28 a partir do versículo 11 quando nos diz que Deus ele criou uma criatura disso nós falamos também na mensagem passada a qual dele é dito que ele era o cinete da perfeição um querubim chamado querubim da guarda porque era o único que tinha acesso face a face com Deus não pensem que Deus é um velhinho que está lá no céu cansado barbudo e que todo mundo passa e faz uma piada com ele não isso é a visão do homem caído a respeito de Deus Deus é espírito e então é dito que nenhum homem jamais viu a sua face e nem mesmo é capaz de vê-lo mas é dito que esse querubim chamado até então na sua integridade na sua pureza no seu estado de perfeição de luz fé era aquele que cobria a glória de Deus que contemplava a sua face face a face a este querubim da guarda queridos ele foi feito príncipe quando Deus criou o mundo originalmente porque essa terra quando criada não pense que ela foi criada como está em Gênesis capítulo 1 versículo 2 sem forma e vazia cheia de trevas não a terra no início quando criada como dizem em Gênesis capítulo 1 versículo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra não é isso? então nesse princípio quando a terra foi criada ela foi criada perfeita Deus criou a terra não sem forma não vazia não em trevas não em forme mas Deus criou em perfeita ordem conforme é o testemunho da escritura em Jó capítulo 28 ou 38 versículos 4 5 6 e 7 Deus criou uma terra perfeita equilibrada colocou as bases os fundamentos passou sobre ela o cordel as medidas as colunas uma terra tão gloriosa inicialmente que os anjos de Deus os filhos da alva cantavam e se rejubilavam diante de tão bela e maravilhosa criação a terra no início quando criada foi colocada sob o governo de Lúcifer Lúcifer hoje há quem se chama de diabo Satanás e de fato ele é mas originalmente no seu estado de perfeição lá estava ele como a própria Bíblia diz estavas no Éden jardim de Deus tu te cobrias dos brilhos das pedras preciosas aí vem um tanto de pedras preciosas com as quais ele se cobria no seu santuário e então ele era o que fazia este elo entre os céus e a terra por isso que ele tinha o ofício de rei e de sacerdote de rei porque trazia dos céus a autoridade sobre a terra e sacerdote porque ele representava toda essa terra diante de Deus de maneira que sendo ele este grande príncipe o que o próprio Jesus declara que ele é o príncipe deste mundo está lá João capítulo 12 versículo 31 ou João 14 versículo 30 tudo afirma que ele de fato é o príncipe porque ele foi constituído príncipe até mesmo quando Jesus foi tentado lá no deserto da tentação pelo próprio diabo da bíblia que o diabo levou a Jesus diante dos reinos do mundo e disse assim olha todos esses reinos aqui olha são meus porque a mim me foi entregue é o testemunho do livro de Lucas de Marcos e eu dou portanto a quem eu quiser Jesus não repreendeu a satanás dizendo assim você é um mentiroso porque você está mentindo para mim não Jesus o repreendeu de outro modo porque o que ele falava era de fato a verdade ele foi originalmente constituído sobre a terra rei e sacerdote é por isso que nós vamos perceber posteriormente nesta mensagem se o tempo permitir que Jesus viria a ser constituído rei e sacerdote e a igreja como o corpo de Cristo é um reino de sacerdotes porque isto é o que a ele tinha sido dado inicialmente lógico que Deus jamais tiver a intenção de que ele fosse para sempre rei e sacerdote ele estava apenas exercendo um papel temporário até que o verdadeiro homem por excelência viesse a receber eternamente das mãos do pai o reino e o sacerdote entretanto quando ele estava lá no início o Senhor colocou sobre ele este reino ele era o príncipe mas nós sabemos da história como na semana passada nós colocamos aqui claramente ele se orgulhou no seu coração e ofendido certamente porque Deus haveria de criar uma criatura que era o homem esse sim seria a imagem de Deus então nasceu no coração de Lúcifer o pecado nasceu no coração de Lúcifer a rebelião e ali no coração de Lúcifer começa como um germe de todos os problemas do universo nenhum cristão poderá adequadamente orar a Deus dizendo venha o teu reino se primeiramente não houver em seu coração a disposição de que Deus governe efetivamente irmãos o reino de Deus sobre nós implica a anulação do nosso ego porque nós e quando eu falo nós somos todos nós nenhum dos que estão presentes aqui nessa noite está isento de ter no coração um espírito de rebeldia e de rebelião e de resistência a toda forma de governo então aqueles que clamam que o teu reino venha precisam estar certos de que a vida do reino de Deus primeiramente sobre minha vida depois sobre a terra implica uma anulação e um subjugar pleno daquilo que sou você certamente vai ter que abrir mão e o pior é que nós vivemos num tempo em que esse espírito de rebelião está assim a flor da pele porque não somente vivemos os últimos dias mas a própria era cultiva ensina e no coração das pessoas esse espírito nós vemos isso de maneira muito particular na igreja porque a igreja ela já não é mais aquela igreja de 30 anos quando o pastor ameaçava expulsar da igreja quem cortasse a ponta do cabelo e ficavam todo mundo ali com uma ovelhinha subjugada não hoje em dia não as pessoas querem discutir a altura os prós e os contras como é como é que não é porque qualquer coisa eu procuro uma igreja que esteja de acordo com as minhas ideias não é assim que acontece nos dias de hoje até porque os pastores na sua maioria não todos certamente porque eu faço parte da minoria muitos pastores são reféns do povo porque precisa do povo porque o povo tem o dinheiro e quem tem o dinheiro nos dias de hoje manda governa domina porque o dinheiro é senhor desse século e aí muitos ficam lhe sujeitos submissos mas a igreja do senhor aquela que quer reinar com o senhor aquele que é filho de Deus que é servo de Deus que ora vem o teu reino precisa entender que uma das primeiras coisas a se aprender no discipulado da vida cristã é a conhecer e a reconhecer a autoridade porque se não há o conhecimento e o reconhecimento de autoridade você certamente vai se dirigir a estes como quem se dirige a um qualquer pastor mas você está querendo dizer que existem aqueles que não são um qualquer até eu já ouvi uma frase não foi aqui mas foi em outro lugar dizendo não o pastor fulano é comedor de arroz e feijão como qualquer outro aí eu respondi é verdade que o pastor fulano é lógico você quer dizer que ele comece o que? não é engraçado ele é que o pastor não come arroz e feijão come agora ele tem sobre a sua vida algo que você não tem do contrário seria você que estaria na condição de dirigir o rebanho de Deus então a bíblia sagrada declara que a igreja ela está debaixo de governo e veja se você é aquele que quer clamar a Deus dizendo vem o teu reino você terá que aprender a reconhecer primeiramente a conhecer e em seguida a reconhecer a autoridade que não são apenas pastores é o pai é a mãe vivemos numa época em que os filhos encaram seus pais eu já vi aqui dentro filho desta mãe encarar o pai e o pai baixar a cabeça porque ele sabe que se ele falar alguma coisa o filho vai fazer um show e ele prefere fingir que está tudo bem está bom filho está bom papai vai fazer papai vai fazer e eu dar uma vontade de entrar no meio mas eu não posso eu não posso porque ali você sabe que os limites da família são sagrados e são invioláveis a família o pai a mãe ninguém pode violar essa área ninguém pode entrar numa família e querer se meter por isso que tem famílias acabando por causa de sogra se metendo no átrio sagrado que é a família ninguém pode entrar família ali ó aí fica esperando um momento mas o pastor pode pode depois com cautela com amor para ensinar os pais a como proceder mas filhos muitas vezes encaram seus pais olham na face do pai como Nirod é dito que ele olhava na face de Deus quem pode olhar a face de Deus todos devem se curvar diante dele com o rosto na terra mas Nirod ele olhava olho no olho quero ver se tu destróis novamente os homens sobre a terra porque nós podemos fazer uma torre cujo top nos leve aos céus pode mandar água que nós subimos a nossa torre e zombaremos de ti como está no salmo de número 2 versículo 2 diz que os reis e os gentios pensam coisas vãs a respeito de Deus e dizem sacudamos de nós as suas algemas nós não queremos as suas amarras não queremos estar ligado ao criador não queremos estar debaixo do governo do criador como o filho pródigo na parábola falou pai dá-me a parte dos bens que me cabem que eu vou-me embora não querer viver debaixo do governo da autoridade da disciplina do cuidado da ordem do amor do pai então os homens eles estão tomados pelo mesmo espírito de Lúcifer agora de Satanás do anjo caído que é o diabo que no princípio disse eu vou exaltar o meu trono para para Lúcifer para está tudo errado você não tem trono o único trono no universo é de Deus se porventura ele compartilhou contigo algum trono é um trono compartilhado você não é soberano porque só há um único soberano mas você foi colocado numa posição e numa condição para levar nos ombros a autoridade de Deus e aplicá-la e a representá-lo pastores pais delegados professores autoridades de maneira geral são todas autoridades que representam sabe por que que Moisés ficou fora da terra de Canaã eu penso isso é uma baita de uma injustiça porque o velhinho foi tirado do seu sossego ele estava num deserto de Midian na casa do sogro bem casado tinha ovelhas uma vida tranquila 80 anos de idade deixa o homem morrer em paz não Deus vai lá chama Moisés vem cá levanta vai lá no Egito e tira o meu povo de lá depois que Moisés tira o povo pensa que povo como diz a Bíblia povo de dura serviço irmãos o povo é difícil o povo é complicado cada pessoa é uma cabeça cada cabeça é um mundo ninguém entende o povo e agora esse povo fez o que quis com Moisés coitado de Moisés Moisés sofreu tanto que ele foi chamado pela Bíblia de um homem mais manso da terra porque do contrário ele tinha matado o povo ou o povo tinha matado a ele ou ele tinha abandonado o povo mas não ficou 40 anos conduzindo o povo no deserto 40 anos o povo xingava ele orava o povo murmurava ele orava Deus queria matar o povo ele falava não mata eu vou matar não mata Deus se tu matares esse povo risca o meu nome do livro da vida olha que coisa depois de 40 anos Deus fala assim Moisés sobe no monte Moisés sobe todo feliz né Deus vai falar alguma coisa muito grandiosa porque no monte é o lugar onde se contempla a face de Deus lá de cima e agora Senhor ele diz olha pra boa terra bonita ou não bonita ou linda essa é a terra que eu prometi dar a vocês essa é a terra para onde eu trago o povo a quem tu tiraste do Egito e os trouxeste até aqui sim Senhor e agora nós vamos então entrar na terra neste momento Moisés olha a terra o tanto que tu puderes porque tu não entrarás nela ah para para não tudo bem eu já estava um pouco revoltado com Deus porque ele não acertou a oferta de Caim porque Caim trabalhou muito Deus rejeitou agora mas essa não dá aí vem o espírito né contra Deus sabe por que que Moisés não entrou na boa terra sabe qual foi o motivo aí diz não porque ele bateu na rocha é mais não é porque ele bateu na rocha é porque a primeira vez Deus falou assim Moisés bate na rocha ele pegou o cajado e bateu na rocha pá saiu água o povo bebeu que saiu pelas tripas no outro momento Deus falou assim Moisés fala a rocha para que ela dê água ao povo Moisés pegou o cajado e bateu na rocha Deus disse Moisés porque naquela situação quando eu disse para você falar a rocha e você feriu a rocha naquele momento Moisés você deixou de santificar o meu nome o que que significa isso Moisés você como líder do povo como autoridade representativa o povo tem que ver Deus em você então quando você quando eu estou irado você deve estar irado se eu falar bate você bate se eu falar quebra fere você fere mas quando eu estiver calmo tranquilo fala Moisés fale a rocha você então deve manifestar o meu coração com muita paciência e falar a rocha no momento em que você feriu a rocha golpeando-a quando eu estava tranquilo você me representou mal diante do povo você fez mau uso por um momento da sua autoridade e por isso tu ficarás de fora da boa terra de Caná ou seja se o pecado de rebelião leva homens para o abismo o mau uso da autoridade de Deus priva-os de sua entrada no reino para vocês verem como que verem como que nós temos que tratar com nosso coração é muito mais difícil você tratar com o problema do uso da autoridade do que você tratar com o problema da submissão à autoridade o tempo que nós vivemos é um tempo que ninguém quer ser submissa a ninguém vamos ser iguais vamos ser iguais pelo menos iguais mas nada de governo sobre nossas vidas Lúcifer caiu agora diabo Satanás ele diz eu vou elevar meu trono colocarei acima das estrelas dos céus e eu serei semelhante ao altíssimo a partir deste momento no universo rompeu-se o reino de Deus de um lado o reino de Deus do outro agora um reino decaído agora um reino em que tem Satanás um terço dos anjos a prova de que isto era um reino é que esses anjos estão conforme Efésios capítulo 6 ocupando as mais diversas posições de governo são principados potestades dominadores governos forças espirituais estão todos ali exercendo poderes e posições de governo então quando a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra principados e potestades nas regiões celestiais faz referência a um governo do mal a um reino do mal que agora governa sobre a terra eu sei eu sei que depois disso o Senhor restaurou a terra aí nós vimos ali Deus criando Adão em seguida mas a prova de que a queda e a rebelião já existia quando Deus criou Adão é que é dito que lá no Éden estava quem? a serpente a antiga serpente que disse não é verdade o que Deus disse que vocês morrerão porque ele sabe que no dia que vocês comerem desta árvore certamente morrereis ali já era diabo ali não era ali o arcanjo ou melhor o querubim no seu estágio de santidade não ali a antiga serpente como está em Apocalipse 12, 9 já era o diabo então quando o homem estava no Éden em perfeição outrora antes dele já havia a queda já havia o diabo já havia a rebelião Deus tem um novo começo cria o homem para como é dito tenha ele domínio sobre os peixes sobre as aves sobre os animais mas vem o diabo engana o homem e o homem agora se torna escravo do diabo está em Efésios capítulo 2 o homem agora morto por causa do pecado está sujeito ao príncipe da potestade do ar de maneira que o testemunho da Bíblia a respeito do homem sobre a terra a respeito do mundo em que o homem está é que o mundo jaz no maligno então imagine que agora há um governo do maligno sobre a terra eu sei como eu costumo sempre dizer que se eu fosse Deus eu não deixaria assim mas isso aqui é o meu pensamento humano a gente sempre pensa que Deus tinha que entrar lá e impedir não, mas Deus deixou que ele se mantivesse na sua posição porque num dado momento da história é que Deus haveria de destroná-lo tirá-lo tirá-lo da condição e da posição de príncipe sobre este mundo de maneira que quando Lúcifer caiu Deus pegou aquele governo então Deus representou diante do seu trono com 24 anciãos é como que ele dissesse aquele governo de Lúcifer como ele caiu se tornou diabo se tornou satanás ficará aqui representado por 24 anciãos anciãos não é porque são velhos até me recordo agora teve um irmão que gravou um CD tão maravilhoso algumas canções ele queria colocar os 24 anciãos na capa do CD ele colocou 24 dos velhinhos caindo aos pedaços chega e dava assim os velhinhos com as coroas no chão estava para dar um infarto os velhinhos mas é porque a pessoa que planejou aquela capa não entendeu que quando a Bíblia diz 24 anciãos se refere certamente a príncipes que estiveram com Deus desde o começo ancião no sentido não somente de uma maturidade mas de um conhecimento da história desde o seu início quando Deus no início criou todas as coisas então esse governo estaria ali diante do trono de Deus para que no tempo adequado quando o verdadeiro rei e príncipe sobre a terra chegasse esses 24 anciãos haveriam de se prostrar tirar de suas cabeças as suas coroas e entregá-las a Jesus Cristo que é o verdadeiro rei mas então desde então nós temos esses tronos que representam e debaixo deles Lúcifer agora Satanás agora Diabo ali agindo debaixo de um governo de Deus mas ainda agindo mas ainda trabalhando até o momento em que o Senhor Jesus viria à terra aí nós vimos na Escritura Sagrada no capítulo 5 de Apocalipse pode abrir em seguida ao capítulo 4 em que mostra o trono e os 24 tronos nos é dito vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos ora nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos versículo 6 atente para isso então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como os sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos então veja aqui tão logo Jesus o cordeiro toma este livro é dito que os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro e eles tinham em suas mãos uma harpa e taças de ouro cheia das orações dois será que essas taças com essas orações dos santos que oração seria essa que estava ali dentro daquelas taças simbolicamente é a oração Senhor salva minha sogra Senhor me dá o emprego dos meus sonhos seriam essas as orações ou seria a oração do reino Pai nosso que estás nos céus olha que o teu nome seja santificado que o teu reino venha quando se oferecem essas orações são orações que estão na verdade não somente relacionadas mas são orações que dizem a respeito do cumprimento da vontade de Deus porque quando é dito que na mão do Pai havia um livro nesse livro escrito por dentro e por fora ali estão escritos tudo aquilo que Deus fará para dar o desfecho da história se ninguém fosse capaz de abrir aquele livro a história seria uma história sem fim seria uma história de rebelião sem fim o diabo seria diabo eternamente e aí ele teria êxito naquilo que ele pensou e naquilo que ele determinou eu vou exaltar o meu trono e eu vou governar do lado norte do universo mas neste livro está ali na economia escatológica de Deus como Deus vai dar cabo de toda rebelião de maneira de maneira que quando é dito que ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra podia sequer olhar para aquele livro João entra em desespero e começa a chorar ah senhor então nós estamos aqui como igreja aguardando pelo desfecho da história agora simplesmente ninguém é digno ninguém é capaz ninguém é suficientemente poderoso para pegar esse livro abrir o livro desatar os seus selos quando de repente é dito veio pois o cordeiro e tomou o livro da mão direita quando ele pega aquele livro é dito que começou a haver um cântico nos céus os quatro seres viventes os vinte e quatro anciãos logo pegaram as orações dos santos e levaram diante dele e entoavam versículo nove novo cântico dizendo atenção digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre veio Cristo quando ele veio é dito que ele disse olha chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo acompanhe comigo este momento ora como é que seria expulso o príncipe deste mundo Jesus iria à cruz a obra de redenção na cruz satanás iria teoricamente vencê-lo porque ele iria ali pisar ou melhor ele iria ferir o calcanhar do filho como se diz profeticamente o maligno haveria de golpear de humilhar e por fim matar o filho de Deus ali teoricamente pensava-se ah então o maligno venceu porque ele foi morto só que a morte de Cristo na verdade era a maior manifestação e expressão do caráter de Deus todo o universo podia contemplar ali um Deus manso um Deus puro um Deus santo cujas intenções são as melhores ao passo que satanás era revelado como um mal perverso profano maligno demônio diabo porque ali todo o universo podia contemplar o ódio no coração de satanás ali matando a Jesus Cristo por intermédio de homens maus e perversos por isso que é dito que aquele seria o momento de ser expulso o príncipe o sangue de Cristo não somente compra de volta o reino e reconcilia esse reino com Deus como também ali é revelado o coração de Deus e é revelado quem é satanás a obra de recuperação do universo pra Deus a obra de santificar o nome de Deus só se dá por intermédio da revelação não é uma questão de você tentar convencer alguém com algumas provas teoricamente falando apresentando textos isso ou aquilo é uma obra que acontece dentro do coração não somente dos homens mas de todas as criaturas do universo de maneira que quando Jesus ressuscitou ele declarou aquelas belas palavras que dizem toda a autoridade veja me foi dada nos céus e na terra o reino naquele momento ao mesmo reino que foram usurpados agora foram o que? recuperados porque toda a autoridade me foi dada disse Jesus nos céus e na terra ah Jesus então glória a Deus porque agora o Senhor já está com toda a autoridade então a história acabou basta que o Senhor pegue o diabo e os homens ímpios e faça um saco dele estudindo um saco só joga no lago de fogo e vamos agora reinar com o Senhor não é isso? e aí tudo estará resolvido veja que o texto diz que o Senhor comprou para Deus o Pai homens de toda tribo língua, povo e nação e os constituiu reino os irmãos sabiam que com a morte e ressurreição de Cristo Jesus não somente ele recebeu esse reino mas ele nos constituiu um reino deixa eu perguntar para os irmãos aqui quantos aqui foram comprados pelo sangue do cordeiro só se você foi comprado se você não foi pastor eu não sei se eu fui comprado então é porque não foi e quem não sabe é porque não recebeu ainda o sacrifício bem você sabe então que você uma vez comprado você foi constituído um rei no reino de Deus você é rei no reino de Deus embora muitas vezes nós somos vencidos pelos mais viz sentimentos tropeçamos somos vencidos por pecados tão banais mas a grande verdade é Jesus te comprou e você foi constituído reino diga assim eu fui comprado pelo sangue de Cristo e fui constituído reino de Deus a igreja é o reino de Deus eu não disse a igreja do reino de Deus eu disse que a igreja é o reino de Deus mas aí nós entramos numa era de paradoxos numa era de contradições a igreja é o reino então o reino não virá como é que se dá essas questões e aí nós entramos no último ponto eu quero apresentar para os irmãos que o reino de Deus segundo a revelação do novo testamento tem três aspectos um aspecto espiritual de essência de natureza que é a realidade do reino mas há um aspecto de mera aparência é aquilo que parece ser mas que de fato não é mas é a aparência do reino e haverá também o que a bíblia chama de manifestação então desse reino uma vez que o senhor ele venceu e toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra ele agora fala assim olha a primeira coisa que eu devo fazer é constituir no interior no espírito no coração de todos aqueles a quem eu comprei eu quero constituir o meu reino dentro deles de maneira que eles e o reino serão então uma coisa só abra sua bíblia no livro de lucas capítulo 17 rapidamente lucas capítulo 17 versículo 20 diz assim interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de deus jesus lhes respondeu não vem o reino de deus com visível aparência nem dirão ei lo aqui ou lá está porque o reino de deus está dentro de vós bem nós sabemos que essa expressão dentro de vós não é uma expressão adequada na verdade o texto diz literalmente que o reino de deus está no meio de vós jesus não estaria aqui afirmando que o reino de deus estava dentro dos escribas e fariseus não mas estava no meio deles os irmãos poderão consultar qualquer léxico do grego e perceberá que estar dentro tem um significado extensivo de estar no meio de vós e portanto algumas traduções trazem a expressão no meio de vós a prova é que o próprio texto diz assim olha nem dirão ei lo aqui ou ei lo lá porque quando ele diz o reino não vem invisível a aparência é porque quem é que estava no meio deles naquele momento era jesus o reino estava presente mas quantos podiam ver ali o reino de deus imagine você no tempo de cristo estava ali o nazareno como homem cabelos compridos muito provavelmente devido a cultura da época talvez de barba não sei quais roupas do seu tempo quantos olhando para cristo diria eis aqui o reino de deus eu sei que em alguns momentos alguns lances do evangelho ele foi aclamado o reino como nós temos em marcos capítulo 11 quando ele entra triunfalmente em jerusalém as multidões aclamavam dizendo bendito reino que vem em nome do senhor mas quantos ali de fato podiam olhar para aquele nazareno e ver o reino agora que ele diz eu sou a videira verdadeira e vós igreja sois os ramos agora que ele constituiu os seus redimidos como o reino de deus eu pergunto quantos podem olhar para a igreja e ver o reino de deus quando você olha para o seu irmão a sua direita ou a sua esquerda você vê o reino de deus ou você vê o filho da irmã maria irmão josé irmã joaquina olha para o irmão do seu lado você está vendo aí o reino de deus não fala a verdade está vendo o reino de deus ou você está vendo aquele irmão chato que é uma beleza é difícil ver o reino de deus né é porque o reino de deus ele vem inicialmente como em cristo protótipo desse reino ele vem invisível porque ele vem dentro dos crentes é como que ele dissesse olha na verdade eu 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 vou trazer o meu reino mas eu vou começar governando corações antes de governar nações eu quero governar corações governar mentes governar almas governar vontades de sorte que se a igreja é o reino de deus então deus governa na igreja mas não é que ele governa aqui dentro não dentro de nós que somos a igreja e é por isso que há um problema porque não somente o mundo não pode ver na igreja o reino de deus como nós mesmos às vezes não conseguimos ver que deus reina dentro de nós quando nós muitas vezes nós queremos estabelecer a nossa própria vontade quando nós queremos estabelecer o nosso próprio ritmo a nossa própria visão se tem uma coisa que é esquisito é igreja no aspecto prático mas no aspecto bíblico espiritual e em realidade é o reino de deus razão porque o apóstolo paulo disse aos coríntios que nós a ninguém mais conhecemos segundo a carne eu não posso olhar para a igreja e vê-la segundo a carne porque se eu começar a olhar segundo a carne eu vou ver um tanto de problemas é o irmão problema é a irmã problemática é o irmão sem futuro é o outro que não tem juízo é o outro que é isso mas se eu começar a olhar a igreja do ponto de vista daquilo que ela é ela é o reino de deus porque deus veio habitar o coração de todo aquele que crê e agora de dentro de nós ele quer governar as nossas almas eu sei que nós temos pregado e ensinado que o senhor irá reinar sobre a terra e que nós queremos reinar com ele mas veja só irão reinar com o senhor sobre a terra aqueles que hoje permitem que deus reine dentro do seu coração eu não estou dizendo de usos e costumes porque por muito tempo o povo de deus se submeteu a doutrinas de homens você mesmo é testemunha de quantas vezes você se submeteu a doutrinas de homens achando que estava agradando a deus achando que estava debaixo do governo de deus enquanto você estava debaixo do jugo dos homens mas o governo de deus vai além das coisas não é um governo que pede para você deixar disso ou daquilo não é um governo uma autoridade um domínio um reino que ele fala assim olha filho permita-me que eu dirija as suas vontades mas senhor é porque a minha vontade é de ir por aqui a sua vontade é que eu vá por ali e aí eu fico entre a minha vontade e a vontade do senhor aí eu faço logo a minha vontade porque eu sou ignorante mesmo o senhor sabe que eu sou ignorante o senhor sabe que eu sou da paraíba então a senhora diz não filho a obra a obra hoje do reino de deus é a igreja enquanto reino ainda que o mundo não veja que o mundo não reconheça é uma obra de governo dentro de nós o senhor quer nos governar aí você precisa ouvir a voz do senhor você tem que ser daqueles que falam sim senhor qual é a tua vontade infelizmente nós sofremos aqui um grande problema as pessoas elas requerem o pastor as vezes não serve nem um outro pastor tem que ser o pastor Alexandre muitas vezes faz questão está com problema de casamento digamos eu digo pessoal eu não vou resolver o seu problema se eu pudesse resolver eu resolveria você me dá autoridade para resolver eu entro na sua casa e resolvo mas não é assim eu só posso aconselhar então os conselhos se extraídos da verdade de deus que é a bíblia sagrada é a voz de deus que ensina o caminho que ensina o comportamento que ensina o procedimento e eu pergunto quantas almas que são reino de deus que tem deus dentro delas dizem sim senhor eu quero seguir a tua vontade eu quero que o teu reino se estabeleça dentro de mim eu não vou perguntar eu vou perguntar mas eu não quero respostas com as mãos você quer o reino de deus governando a sua vida pensa um pouco pensa não fala amém não calma às vezes o amém é um tanto precipitado porque você sabe o que significa senhor governa-me então governa-me vai como diz aquela canção minha mãe fala assim minha mãe fez uma versão para a música que os irmãos cantam a gente também canta aqui aquela música do Zaqueu como o Zaqueu minha mãe fez uma versão depois ela vai mostrar para os irmãos qual é a versão dela ela modificou toda a letra porque ela falou assim eu não vou cantar isso não que seja errado a canção a letra mas porque ela fala não eu vou pedir para deus entrar na minha vida e quebrar as estruturas ele começa a quebrar as estruturas vai me arrebentar então eu falo não o senhor já entrou na minha vida e pronto e vai devagar não não quebra não porque o reino dentro de nós é para quebrar estruturas 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 culturais estruturas do pecado estruturas da religião estruturas de uma alma mesquinha de uma alma egoísta de uma alma que não aceita governo de uma alma revoltada de uma alma cheia de ressentimentos cheia de mágoas o reino de deus em nós é dar uma nova direção e aí você quando fala sim senhor você aceita o falar do senhor você se submete ao falar do senhor isso vai causar uma profunda dor aí você vai experimentar o que diz a escritura quem quiser ver após mim negue-se a si mesmo dizer não para o que eu acho dizer não para a minha vontade dizer não para as minhas paixões dizer não para tudo o que eu sou e dizer sim ao senhor e sim ao senhor na dependência na oração ali buscando contemplando a face de deus e aí ele vai fazendo a obra de maneira tal que na medida em que ele vai fazendo essa obra de quebrar estruturas ele vai edificando novas estruturas novas vontades novas emoções vai havendo uma transformação de sorte que quanto mais você recebe de deus vai doer menos porque você vai sendo conformado a imagem de jesus cristo então a igreja ela tem essa fase de é a realidade do reino dentro de nós há um texto aqui no livro de lucas capítulo 19 abra por gentileza quando é dito que a partir do versículo 11 olha ouvindo eles essas coisas jesus propôs uma parábola visto estar perto de jerusalém e lhes parecer que o reino de deus havia de manifestar-se imediatamente então veja falamos primeiramente em realidade o reino em realidade é o reino dentro de nós que não pode ser visto pelos olhos humanos mas logo diz a bíblia sobre a manifestação do reino então vamos colocar esses dois pontos de maneira clara nós somos o reino de deus em realidade mas o reino de deus em algum dia ele há de se manifestar e essa questão de ser e de manifestar pode até parecer simples né porque hoje nós dizemos que somos amanhã queremos que isso se manifeste entretanto há entre o ser e a manifestação o que nós chamamos de aparência do reino vocês lembram lá das parábolas de jesus em mateus capítulo 13 a parábola do semeador quando a palavra do reino foi semeada no coração aí vem a segunda parábola que é quando aqueles que receberam a mensagem do reino que nasceram de novo que foram regenerados cuja terra coração era uma terra boa e deu fruto de 30 60 a 100 por 1 e agora na segunda parábola esses homens essas pessoas elas agora foram transformadas em sementes do reino de sorte que agora o filho do homem semeia o seu reino sobre a terra a segunda parábola nos mostra agora o semeador não mais semeando a palavra no coração isso foi a palavra do semeador agora ele pega os filhos do reino você é filho do reino então você como semente eu como semente e ele plantou na terra uma grande lavoura que é a igreja que é o reino de Deus mas aí veio o inimigo entrou no meio e é dito e semeou o joio o joio são os filhos de quem diz a bíblia os filhos do maligno de maneira que a partir de então do que se anuncia profeticamente nessa parábola agora não havia apenas o reino de Deus em natureza interior havia também algo muito parecido com o reino de Deus de sorte que havia no meio do verdadeiro reino de Deus pessoas que não eram reino de Deus mas que porque eram muito parecidos com o trigo se passavam na aparência com o reino de Deus vocês sabiam que o reino de Deus tem sofrido ultimamente uma aparência todos dizem sou filho de Deus todos dizem sou servo de Deus aceitei Jesus todos tem uma bíblia da mão todos confessam crer nela há centenas e milhares de pastores muitos pregando um tanto de coisas antibíblicas mas dizendo em nome de Jesus chamando outros de herege mas isso é a aparência o próprio Jesus declarou que o seu reino teria a influência no seu meio de joio de filhos do maligno semeado no meio do povo de Deus de maneira que hoje você não tem como exatamente definir quem é quem é certo que pelos frutos diz a bíblia nós conhecemos é verdade e até eu diria que aqui no nosso meio não é que não tem joio deve ter uma merduza de joio mas é aquela questão dificilmente aqui o joio prevalece por que dificilmente porque o joio aqui não tem muito espaço ele não tem jeito para o joio é a palavra toda vez que é ministrada é para falar que Deus é soberano que a salvação é pela graça é pregando o reino de Deus é a vontade de Deus e todos tem que submeter a ele então o joio fica um pouco perdido às vezes vem e vai embora outros ficam resistindo de cara feia tentando atrapalhar tentando criar situações embaraçosas mas o joio ele foi profetizado ele estaria no meio do povo de Deus como aparência mas um dia esse reino ele há de se manifestar lógico aquele tempo no tempo da manifestação os verdadeiros filhos de Deus vão se revelar como tais e o joio a aparência aqueles que pensavam ser eles serão certamente retirados o filho fala que o próprio senhor é que vai separar o joio do trigo para que prevaleça apenas aquilo que é do senhor que é de sua seara mas veja que é dito então que quando os judeus pensavam que o reino estava perto de se manifestar o senhor contou uma parábola dizendo versículo 12 então disse certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar olha só queridos um homem partiu para uma terra distante com o objetivo de tomar posse de um reino e então olha que homem é este dessa parábola é Jesus e que terra distante é esta para onde ele partiu para que então voltasse de lá é os céus então aqui fala de Cristo que partiu para os céus ele foi tomar posse do reino para então voltar e prestar contas com os seus súditos com aqueles a quem ele incumbiu a responsabilidade de multiplicar os seus dons e os seus talentos então é dito que este homem tendo ele partido chamou dez servos seus e confiou-lhes dez minas e disse-lhes negociai até que eu volte se você é um cidadão desse reino saiba que você recebeu nem que seja uma mina do Senhor pastor o que é uma mina bem vamos falar em termos de valores você recebeu quem sabe uma quantia em dinheiro para você multiplicar isso trabalhar isso esse dinheiro simbólico são os dons espirituais são mesmo os talentos que o Senhor te deu é a sua família são os meios os recursos tudo aquilo que você julga ter que é do Senhor não é seu são os meios que ele te supriu para que você grandeasse isso e resultasse em lucro para o reino de Deus então veja talvez você seja um médico um advogado um professor ou qualquer outra profissão não importa qual seja em cada um de nós estamos em algum setor temos alguns bens temos pessoas temos coisas que Deus colocou em nossas mãos que devem ser convertidas e revestidas para o reino de Deus de maneira que eu te pergunto o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu o reino de Deus ele vai se manifestar por ocasião da segunda vinda de Cristo ele voltará e quando ele voltar todos nós compareceremos diante dele e ele vai prestar nós vamos prestar contas ele vai pedir contas de cada um de nós talvez você tenha recebido uma mina ou dez minas ou cinco minas aqui diz de dez minas e dez servos mas há semelhantes parábolas como a parábola dos talentos a um foi dado cinco a outro dois a outro um talento e é dito então nessa parábola que um servo seu por ocasião da volta do seu senhor falou senhor olha tu me deste uma mina e eu grangeei e agora ela foi multiplicada em outras dez e o senhor dirá servo bom e fiel fosse fiel no pouco terás autoridade sobre dez cidades veja que esse que multiplicou uma em dez ele é louvado pelo senhor servo bom e fiel mas é dito de um outro no versículo no versículo dezoito veio o segundo dizendo senhor a tua mina rendeu cinco então este também grangeou e esse também multiplicou pela metade do outro quer dizer trabalhou menos e a este é dito terás autoridade sobre cinco cidades ele também vai reinar mas no texto não há o louvor do senhor mas vai reinar foi foi positivo o trabalho mas logo versículo 20 veio o outro dizendo eis aqui senhor a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço ou seja senhor é o seguinte eu eu não quis me envolver com a tua obra eu não quis me envolver com o teu reino eu sempre achei muito complicada essa questão de se envolver não é com o teu reino com as tuas coisas eu preferi o seguinte eu peguei essas minas essa mina deixei guardada eu fui cuidar da minha vida a este é dito assim versículo 22 servo mal por tua própria boca te condenarei sabias que eu sou homem rigoroso que tiro o que não puso e seifo o que não semeei segundo as palavras do próprio servo por que não puseste o meu dinheiro no banco e então na minha vinda o receberia com juros e disse aos que o assistiam tirai a mina e dai-a ao que tem as dez eles responderam ou ponderaram senhor ele já tem dez pois eu vos declaro a todo o que tem dar-lhe-á mas ao que não tem o que tem lhe será tirado é o que diz lá em Apocalipse capítulo 2 guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa é o que João diz na sua segunda carta ele diz que nós devemos nos esforçar para recebermos um completo galardão então vejam muitos naquele dia vão perder o direito na manifestação do reino como está lá no livro de Apocalipse capítulo 19 a partir do 11 agora veio a salvação agora veio o reino quando Jesus ele intervir na história ele vai se manifestar os céus serão rasgados o senhor descerá a terra de modo pessoal o senhor virá a terra de maneira corpórea e ele vai não somente julgar mas vai estabelecer sobre a terra o seu reino de justiça e de equidade e muitos dos santos que fizeram uso daquilo que o senhor deu reinarão com ele sobre nações eu sei que os crentes querem ir para o céu mas Apocalipse capítulo 2 versículo 26 e 27 diz que aqueles que vencerem estes vão reinar com Cristo sobre nações quando por fim atenção quando por fim o reino que Jesus conquistou de volta na cruz do calvário for agora efetivamente estabelecido sobre a terra momento no qual conforme Apocalipse capítulo 20 Satanás será preso e algemado e trancado no abismo por mil anos nesse tempo Jesus vai governar sobre a terra não especificamente na terra mas sobre a terra e eu quero reinar com Jesus e o meu querer talvez não seja suficiente porque eu preciso agora movido pelo querer proceder de maneira que muitos que naquele dia serão aprovados digamos que você seja aprovado e você for louvado pelo Senhor você poderá inclusive receber galardão de outra pessoa aquela pessoa que deveria receber um determinado galardão poderá perdê-lo pela sua negligência e você poderá receber o seu galardão já imaginou naquele dia se eu falasse servo bom e fiel servo Alexandre você vai reinar sobre dez cidades eu estou todo feliz que vou reinar sobre dez cidades daqui a pouco pega mais dez e dá pra ele agora são vinte mas eu não era dez é mas essas dez é do mildo e o mildo perdeu então você vai reinar sobre as cidades dele ou poderia ser o inverso né que ele recebesse o meu galardão aquilo que cabia a mim será dado a outro e isso parece um pouco cômico mas será muito trágico naquele dia quando diante do Senhor nós nos virmos despidos e o Senhor julgar então as intenções do coração de todo modo nós aguardamos por esse momento da manifestação do reino de Deus no dia da vinda de Cristo o seu reino há de se manifestar então o Senhor vai reinar efetivamente então todos aqueles que tem essa visão e essa compreensão do que é o reino de Deus de como se deu na história a usurpação a redenção a realidade a aparência e então a manifestação todos esses podem orar com entendimento dizendo o Senhor venha o teu reino que o teu reino se manifeste que o teu reino seja enfim estabelecido somente os que amam ao Senhor e a sua vontade amam o melhor desejam por esse grande dia da manifestação do reino de Jesus Cristo naquele dia muitos vão ficar decepcionados mas muitos se alegrarão juntamente com o Senhor amém eu quero ser destes que se alegram e você também deseja estar com o Senhor naquele dia e reinar com ele então aprenda esta lição o Senhor quer hoje governar a sua vida e o caminho prático para que isso aconteça é que você abra mão de tudo aquilo que você é para que a palavra de Deus tal como se encontra na Bíblia Sagrada se estabeleça lute contra você mesmo lute contra as suas defesas jogue suas armas fora e humilhe-se diante do Senhor que no tempo determinado ele vos exaltará amém e E aí